Olá, crianças, tudo bem? Bem, hoje a aula de ciências vai ser somente exercícios de fixação no caderno. Então, tudo aquilo que nós já vimos na apostila do segundo trimestre, nós vamos olhar, ver e depois responder essas perguntinhas que estão aqui. Aqui, são cinco perguntas que vocês devem copiar no caderno e responder. 1. O que são aquíferos? 2. Qual dia comemoramos o Dia Mundial da Água? 3. De acordo com os estados físicos que nós estudamos, vocês vão responder. Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, como ela se chama? Quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. E quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. 4. O que são mananciais? E o 5. Como as plantas liberam parte da água do ambiente? Tá bom? Esses são os exercícios dessa semana de ciências. Basta pegar a apostila do segundo trimestre e respondê-las. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau.